Música Fala aí rapaziada da Integral TV Hoje mais um dia Vou mostrar um pouco pra vocês como é minha rotina Na parte da loja Na academia aqui, a gente tá na Aqua E vou falar um pouco sobre a minha alimentação E vou exemplificar Meus treinos Hoje eu vou treinar perna, eu vou explicar pra vocês Cada exercício, cada jeito que eu vou fazer Como tá a rotina de hoje Hoje eu tô zero carbo Vou falar pra vocês como foi minha refeição Desde o começo do dia e como vai terminar ele E agora vamos passar aqui pela loja Tem entrada por aqui Tem entrada lá por dentro da academia Eu sei que muita gente Começando aí nos treinos Pensa em ter loja de suplemento Não é fácil, tem que dar uma atenção Tem que tá sobre os olhos do dono ali Porque isso não rende Graças a Deus tenho eu, tenho meu sócio aqui A gente ripa no trampo E graças a Deus tem dado muito certo Vambora E graças a Deus tem que dar uma atenção Bom, hoje como eu disse para vocês, estou no zero carbo, eu fiz uma hora de cardio em jejum, logo após, mandei 40 gramas de iso-x, o iso-hidro-x com 10 gramas de amino hard, 30 minutos depois, 6 claras e 4 gemas, cerca de 2 horas depois eu vou fazer uma refeição de 300 gramas de tilápia, não deu tempo de eu ajeitar salário e tudo mais, eu colocaria aqui, e acabei bem nessa refeição. Aqui tem 600 gramas, eu vou comer só metade e depois eu treino a perna, sim, vou treinar a perna no zero carbo. Esse negócio aí de treinar fraco no zero carbo, está com nada, tem que ripar, tem que mandar a brasa mesmo, o corpo puxar. Como eu vinha falando, aqui da loja, uma coisa que tem ajudado muito o pessoal, tanto a mim, quanto as pessoas que treinam, é normal, e até os atletas que frequentam aqui a aqua, colocamos um freezer aqui de 300 kg de marmita e um outro freezer com porções menores, então tem marmita rosa aí pra galera na semana, a gente vai repondo a cada semana, tem ajudado muito, a gente vende em combos também, tem ajudado bastante a galera, até os funcionários, muita gente que nem treina, passa aqui, pega, esquenta no microondas aqui da loja mesmo, e já come aqui, isso tem ajudado bastante a galera, e é coisa que a gente não vê muito por aí nos lugares, marmitas prontas assim, e um preço razoável, bem baixo até. No tempero, eu uso sal à vontade, nessa tilápia, eu untei a frigideira com spray, coloquei um pouco de alho e sal, mas nada, desculpa eu estar falando de bocachim. De costume né, duas doses de Évora, jogar um BCAA também, e bora pro treino. Bom, vou sentar aqui rapidinho, só pra eu tomar o meu pé de treino, e vou explicar primeiramente pra vocês, por cima, como vai ser o treino e o porquê, é o seguinte, o meu treino, pelas minhas pernas estarem bem mais envolvidas que o meu glúteo, e eu tenho uma facilidade genética de desenvolver perna, eu vou começar o meu treino por glúteo, onde eu vou fadigar ele primeiro, com alguns exercícios, e depois quando eu partir pros outros exercícios, tipo agachamento, leg press, que são multiarticulares, vai recrutar mais ainda o meu glúteo, por ele já estar fadigado desde o começo do treino. E aí, posteriormente, eu vou fazer um pouco de extensora, um pouco de flexora, mesa flexora, unilateral, e ali eu vou desenvolvendo o treino conforme eu sentir o meu rendimento. Mas a ideia do treino é essa daqui, é assim que eu desenvolvo meus treinos todos os dias, eu não penso, não tenho uma ficha de treino, eu vou desenvolvendo ao longo do treino, mas com um pensamento mais ou menos já de como vai ser. Quando a gente tá em dupla, é melhor, quando eu treino com o Bredão, quando eu treino com o Giga, quando eu treino com o Renato, a gente tem uma visão melhor do que seria bom fazer no próximo exercício e como seria bom executar, porque a gente é duas cabeças e pensa melhor que uma. Mas hoje eu tô aqui com vocês, é eu e vocês. Vamos lá. Aqui eu vou executar a cadeira abdutora, de forma que eu vou fazer com uma constância boa, tanto a concêntrica quanto a excêntrica. E aí no final, eu faço mais isometria, mais slow, vou incrementando, depois que eu chegar na fadiga, fazendo com uma constância boa, tanto a excêntrica quanto a concêntrica. Começar com um peso razoável. A fadiga já tá oposuda aqui. O que eu farei aqui? Vou apanhar meus calcanhares nessa anilha bem pequenininha, pra ele ficar um pouco mais elevado que a planta do pé. Vou fazer um stiff bem concentrado, descendo e não subindo até o final, nas primeiras repetições, trabalhando mais o ventre e o músculo. E na hora que eu estiver fadigando, eu vou treinar mais com explosão, e trazendo até o final mesmo, apertando bem o glúteo. Com os pés na largura dos ombros, mais ou menos. E aí E aí Eu não sou formado de educação física, Eu estou passando pra vocês o jeito que eu estou treinando, a forma que eu executo. Claro, treinou um pouco mais de 10 anos, e parte desses 10 anos sempre acompanhado por pessoas formadas que entendem muito, atletas profissionais também, como o Rafa, como outros aí, treinando junto, passando a experiência, sempre estudando também por vídeos, e assistindo vídeos como esse, onde você pode obter muita informação, que antigamente era muito difícil. Hoje, com a internet, tem esse acesso facilitado pra vocês. Antes de explicar como eu vou fazer isso aqui, é bom eu passar pra vocês uma dica, que é muito importante você se concentrar no músculo-alvo que você está fazendo. Fazer o stiff, se concentrando na contração do glúteo. Quando você faz a contração do glúteo aqui, da mesma forma na hora que você está fazendo o exercício. Se concentra no músculo, na contração dele, e a consequência disso é que o peso. Agora, explicando isso daqui, eu vou fazer o Rafa. O normal dele é fazer com as costas encostadas aqui no apoio, onde vai dar mais ênfase na perna. Eu vou fazer ao contrário. Claro, pra fazer isso, a gente precisa ter um pouco de experiência, muita consciência corporal, e é sempre bom ter alguém te acompanhando. Eu vou fazer ele virado ao contrário, de uma forma que vai dar mais ênfase no glúteo também. Sobe a carga, me desce o tempo de descanso, e manda a barra. calor, viu, bicho? Dá uma esquentada no corpo e sebra. em certas épocas, eu executo o treino com muita carga. Por exemplo, vou dar um exemplo do porquê, às vezes, não é bom. Eu estava habituado a fazer aqui com o máximo de carga, cabe 480 quilos. E, às vezes, a gente não lembrou mal, colocavamos o peso aqui em cima, mais ou menos uns 500, sem contar com a plataforma. Na hora, não doía nada. Em relação à força muscular, dava de sobra. No decorrer dos próximos dias, meus tendões e meu joelho, ficavam muito doloridos. E o tendão e a articulação não recuperam como músculo, entendeu? Então, no próximo treino, ainda estavam doendo. Então, mesmo tendo força, tendo maturidade muscular para fazer com essa carga, não é tão bom praticar sempre dessa maneira. Claro que tem pessoas e pessoas. Estou falando do jeito que eu estou fazendo. Uma coisa que eu queria pôr em pauta aqui antes de eu começar o exercício. Vou dar como exemplo o Big Rummy. O Big Rummy deve ter uns 90 de perna, quase um metro de cintura. Então, é óbvio que se você olhar ele fazendo, e comparar com uma pessoa que tem 60 quilos, 50 de perna, 60 de cintura, a amplitude do movimento vai parecer errada. Mas, porra, a perna do cara já está encostando na barriga, entendeu? Não cabe mais a amplitude. Para fazer essa amplitude, ele teria que tirar o quadril do banco. E isso não é bom. Entendeu? Então, às vezes, as pessoas olham e falam, porra, está faltando amplitude. Cara, minha perna já está encostando na minha barriga. Entendeu? Se eu fizer, se eu tentar dar mais amplitude, a mesma dor que estava acarretando no meu joelho por conta do excesso de peso, vai sobrecarregar minha lombar, meu quadril. Então, a gente tem uma experiência para poder fazer as coisas de certa forma. Às vezes, a gente toca peso e faz de qualquer jeito mesmo. Mas, hoje, não. Vamos lá. Bom, agora a gente vai explicar o último exercício para vocês. Vou fazer um pouco metabólico. Como a gente vai fazer? Eu vou fazer um conjugado de mesa flexora, com cadeira extensora. Fazer 10 séries aqui, imediatamente já ir para a cadeira extensora, fazer 10 repetições. Aí, dou uma pausa e vou fazendo isso até a falha máxima. E esse vai ser o treino de perna de hoje. E aí, dou uma pausa... Bom, imediatamente ali, acabei o treino, já vou pegar direto aqui da fonte o Aminohard, que ele é o que, pessoal? A gente está devendo um vídeo para vocês, indo com todos os atletas, fazendo um bate-papo sobre esse produto aqui, porque ele é uma inovação do mercado. O porquê? Só tem lá fora, o radar que a gente é pioneira desse produto aqui no Brasil, esse Aminohard vem com glutamina e 9 aminoácidos essenciais. O PCA são 3, esses são 9. É a forma mais rápida de absorção que o seu corpo tem de aminoácidos. Vamos supor que o seu corpo demora mais para digerir e absorver tais tipos de comida, outros um pouco menos, depois vem o Whey, depois o BCAA e agora, mais rápido de todos, são os 9 aminoácidos essenciais. Muita gente vai falar, ah, é besteira e não precisa disso, seu corpo só precisa de proteína. Bom, no fisiculturismo, é besta essa comparação, mas é como na Fórmula 1. Qualquer coisa que possibilite a melhora do seu carro, que não trará nenhum resultado negativo e só positivo, uma marca de Fórmula 1 com certeza vai usar a favor deles. E é isso que a gente tem disponível agora na nossa mão, que a Integral Darkness trouxe para a gente aqui para o Brasil. E é óbvio que todo mundo que conseguir pode e deve usar esse produto. Outra coisa, eu, por exemplo, não gosto, não consigo consumir uma dose de Whey logo imediatamente assim, após um treino de perna. Eu vomito, ou eu fico indigesto, demorando para digerir aquilo. Isso daqui é sensacional. Colocou, ó, coloquei duas doses aqui, o sabor é melancia, com limão. Olha um pouquinho de água que eu vou colocar. Bateu, tomou, já era. Não vai demorar para digerir, não vai ficar arrotando, coisa e tal. Olha o tanto que eu chacoalhei, já dissolveu tudo. Pronto. Daqui meia hora, estou pronto para fazer uma refeição normal, com o estômago já descansado dos treinos de perna aí. Onde eu comi lá bem em cima do treino, o Maurício viu? Eu comi e já fui treinar, então está meio na rebordose das tilápias. Daqui meia hora estou pronto para fazer uma refeição. Daqui uma meia hora, 45 minutos, vai ser patinho com legumes, que eu já tenho pronto. 200 gramas de patinho com 50 gramas de legumes. E três horas depois dou em sequência mais de 300 gramas de tilápia. Depois faço claras com whey. E antes de dormir vou fazer seis claras mais quatro gemas. Simples, rápido e prático. Para mim nos dias corridos, quando eu consigo fazer zero carb, me facilita bem o dia. Por ser refeições práticas e eu não ter trabalho de ficar esquentando ou coisa assim. E aí está tudo pronto e está aí uma dica para você também que tenha um dia muito corrido e quer secar. No dia corrido, coloca um zero carb que você vai sentir uma praticidade de fazer as refeições. E eu no zero carb eu não sinto tanta fome como nos dias que eu tenho carb. Claro, pela questão do corpo não produzir tanta insulina, etc. E aí vem outro caso. Bom, esse foi o vídeo de hoje. A gente está devendo para vocês um bate-papo sobre esse produto aqui com todos os atletas e os experts. Que eles vão poder explicar para vocês certinho, 100% certo, a forma que isso age no corpo de vocês. E o quão benéfico é a vinda desse produto aqui para o Brasil. Bom, agora faltam menos uma semana para o campeonato. Esse foi o vídeo da semana sobre a minha preparação. Aguardem o próximo. Espero que vocês tenham gostado, se motivado, se inspirado, absorvido alguma informação. Espero que eu tenha ajudado vocês. Curte e compartilhe. Tamo junto. Pegada TV. É isso. Tchau. 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 Tchau.